Francisco Hernandes Lima da Silva, o famoso Mirandinha, que nasceu no dia 2 de julho de 1959, em Fortaleza. Começou a carreira de jogador no Ferroviário do Ceará, em 1977, e depois passou pelas seguintes equipes, Ponte Preta em 1979, Palmeiras de São João da Boa Vista, São Paulo, também em 1979, onde conquistou a divisão intermediária do Paulistão daquele ano. Em 1981 foi para o Botafogo, onde permaneceu até 1982. Realizou boas partidas pelo glorioso Carioca, mas não conseguiu se firmar como uma unanimidade na equipe. Em 1983 foi envolvido em uma troca que chocou o mundo da bola. Lu Persime, destaque do Náutico, veio para o Botafogo e, em troca, o Botafogo cedeu três atletas. Zé Eduardo, o meio-campista Demir Lobo e o atacante Mirandinha. Mirandinha foi campeão pelo Timbu em 1984 e foi o primeiro jogador brasileiro a disputar a Premier League. Francisco Hernandes fez história no futebol pernambucano nos anos 80, vestindo a camisa do Náutico. Talvez assim, o torcedor não o lembre bem. Mas se o chamar de Mirandinha o torcedor ao virrubro vai lembrar dos dribles, arrancadas, gols e muitas alegrias das temporadas 1983 e 1984. No segundo ano, Mirandinha foi peça importante da campanha do Náutico no Brasileirão, ficando na sexta colocação. Mirandinha nasceu no Ceará, sendo revelado pelo ferroviário. Chegou no Botafogo em 81, marcando muitos gols. Em 1983, ele chegou ao Náutico, onde ele acredita ter ressurgido para o futebol. Eu estava bem no Rio, fiz gols, mas não estava seguro. No Náutico foi uma afirmação. Fiz muitos gols, jogos importantes, tive resultados expressivos, conta Mirandinha em entrevista ao blog do torcedor. No Recife, o Náutico voltou à briga pela vaga, jogando o Palmeiras para a lanterna. 3 a 0, o primeiro da vitória. Wilson cruza, Nenê rebate, Manguinha acerta o chute e o goleiro João Marcos não consegue segurar. Baiano aproveita, marca 1 a 0 e comemora de mãos dadas com o Mirandinha. 38 do segundo tempo, Lorival arma o contra-ataque lançando o Mirandinha, que dribla o zagueiro na matada no peito e arranca para o gol. Mirandinha só para adiante do goleiro João Marcos para o drible e o chute fatal de Bico. Náutico 2 a 0. E foi também Mirandinha quem fechou o placar a dois minutos do fim do jogo. Ele subiu no escanteio batido por Zé Ronaldo e marcou de cabeça. Final, Náutico 3, Palmeiras 0. Saiu do Timbu e foi vestir a camisa da portuguesa de Desportos em 1984. Da Lusa, seguiu para o Santos onde jogou a Copa Quirinha em 1985. E depois partiu para o Cruzeiro aonde não obteve muito destaque também. Em 1986 Mirandinha foi para o Palmeiras, aonde teve maior destaque. Participou da campanha do vice-campeonato paulista de 1986 quando Verdão perdeu para a Inter de Limeira. Nas suas duas passagens, de 1986 a 1987 e de 1989 a 1990, o atacante disputou 140 partidas e marcou 61 gols. Foi ainda vestindo a camisa do Alve Verde que foi convocado para a seleção brasileira. O seu estilo individualista valeu-lhe a fama de Fominha, entre os torcedores. Mirandinha já havia atuado na seleção pré-olímpica e sub-23 no ano de 84 quando defendia a portuguesa. Na seleção principal na época comandada pelo então técnico Carlos Alberto Silva. Ele estreou contra a Inglaterra, em pleno estádio de Wembley, marcando o gol de empate do Brasil. A partida era válida pelo torneio Stanley Rose. E o Brasil foi campeão e as boas atuações fizeram Mirandinha entrar para a história. Logo após o torneio, Mirandinha foi contratado pelo Neocastri. A gente já vinha conversando, negociando. E a conquista do torneio, minhas participações foram decisivas para o acordo, conta. Mirandinha foi o primeiro jogador brasileiro a disputar a Premier League. No futebol inglês, foram 60 jogos e 22 gols marcados. A passagem de Mirandinha pela Inglaterra, porém, não durou muito. O ex-atacante preferiu permanecer no Brasil após um empréstimo para o Palmeiras e, até hoje, classifica esta decisão como o grande erro em sua carreira. No início foi um pouco difícil a questão do frio e da alimentação, mas logo depois eu me adaptei totalmente e foi algo de muita valia na minha carreira, na minha vida pessoal. Eu hoje, graças à minha ida para o Newcastle, falo inglês. Eu fiquei pouco porque eu quis ficar pouco. Não que eu me arrependa disso porque eu voltei para o Palmeiras emprestado, mas foi um dos meus erros. Após a saída do Palmeiras, Mirandinha ainda atuou pelo Belenenses de Portugal em 1990. Jogou no Corinthians em 1991. Passou rapidamente pelo Coritiba e foi para o Fortaleza onde foi campeão estadual de 1991. Depois de sua passagem pelo Fortaleza, Mirandinha foi para o Shimizu do Japão, onde trabalhou com o Leão. Depois Fujita do Japão, foi comandado por Nicanor de Carvalho. E encerrou a carreira no Belmari, também do Japão. Técnico de futebol há mais de 18 anos, Mirandinha acumula passagens por Fortaleza, campeão estadual em 2009, Rio Negro do Amazonas, campeão estadual em 2001 e ferroviário do Ceará, entre outros, além de também ter tido experiência fora do Brasil em países como Arábia Saudita, Malásia e Sudão. Ele sonha em treinar clubes de maior expressão, mas ainda se vê rejeitado no mercado. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe nossas histórias. Comente e dê suas sugestões de novas histórias do nosso amado clube náutico Capibaribe. E até a próxima!